Galera, tá acontecendo algo estranho de novo Porque a gente saiu aqui Pra gravar um vídeo, né E agora tem um cara de uma moto Seguindo a gente E eu não tenho certeza se ainda tá Porque tem um monte de outro carro Mas tem um monte de outras pessoas Atrás, então eu não sei se tá O mesmo caminho que a gente tá fazendo Ele tá fazendo Passou, passou, passou Nossa, olhou, olhou muito Olhei no fundo, olhei nele Olha, ele tá esperando Ih, tá mesmo Nossa, olha gente O trânsito, o trânsito Meu Deus do céu, mano Eu vou gravar tudo aqui Porque se der alguma coisa, meu filho Já tá registrado aqui Toda hora que eu viro Sabe, tipo, é porque Você tava com a gente quando o carro seguiu a gente? Tava, né? A Ellen tava, não tava? Então, mano, a gente começou gravando um vídeo normal Daí um carro começou a seguir a gente, gente Vamos testar, vamos, sei lá, Ellen Tá seguindo, ficamos nessa Como que você ia direto a um esses trem, velho? Desde aquele dia eu tô tomando cuidado E agora aqui, mano Eu fui pegar pra gravar Olha aí, ele acompanha E ele tá seguindo mesmo Seguindo mesmo Porque eu já meio que aprendi com aquele cara Que tava seguindo Meu Deus do céu, mano Uma água aqui Freio, 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 freio na água Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo O problema é que eu não posso ir muito rápido, velho Olha só, dei uma afastada dele Como é que ele tá vindo rápido? Meu Deus do céu Vamos ver como é que ele tá acelerando E galera, antes só tinham Tipo assim, tinha muita gente de moto Muita gente mesmo De moto E eu falei Ah, não é nada, não é nada Agora Tem só ele de moto atrás da gente Vamo ver se a gente consegue despistar ele Alguma coisa E mano Dessa vez eu não vou dar mal Eu vou parar na polícia Nossa, que susto, velho Que que foi esses barulhos aí? Foi o meu celular Na placa do carro Olha como é que ele anda, velho Ele tá tipo olhando pro carro Assim, não sei Meu Deus do céu, gente Tá Pelo menos ele não fez nada ainda Tanto é que eu fui devagar Ele nem, tipo, não fez nada Não falou nada Vamo continuar aqui Agora eu tô preocupado, né? Preocupado com o que, velho? Tá rápido O carro tá seguindo a gente, cara Mas, mano, tipo Eu, antes, eu tava mais inocente, sabe? É só você acelerar mais E ele acelera Mas aqui tem limite de velocidade Não dá pra ir tão rápido E ele tá de moto O moto é muito mais ágil Mais rápido que um carro E por isso que eu tô estranhando Que ele já era É, já era pra ele ter ido Mano É, da última vez Eu tava mais inocente Vamos dizer assim, né? Porque o carro começou a seguir a gente Eu fiquei Não, não é Que não sei o que Eu fui fazer os testezinhos E o cara tava seguindo a gente Agora eu já percebi Já comecei a gravar E já vamo direto aqui, mano Porque tá muito estranho Eu tenho certeza Que ele tá seguindo a gente Então a gente pode fazer o seguinte É, não vamo pra casa Esse é um dos maiores lições Que eu tomei Que é não ir pra casa E vamo tentar pegar um caminho Que a gente nunca pegou Porque daí ele não vai saber Pra onde a gente tá indo Entendeu? Sim Ele ainda tá aí? Tá Ele tá acompanhando Eu tô olhando o tempo todo aqui Tá tipo muito perto Vamos tentar gravar aí, ó Toma o celular Vai tentar gravar alguma coisa Sei lá Não dá pra gente ver a placa, né? Não dá pra ver, não O vidro é escuro, não É, mas ele consegue ver Não, mas eu tô escondida aqui, ó Atrás do negocinho do banco Segura, segura, ela Segura, segura Ai, meu Deus Um sinal, um sinal Ai, Deus Um sinal Nossa, gente Não tem Pois ele vai colar aqui O que que tá acontecendo, mano? Eu tô devendo alguém? Não é possível Olha, olha, olha Vai passar, vai passar, vai passar Não vai? Olha isso Ele espera Ele espera a gente fazer Ele espera mesmo Será que ele quer falar alguma coisa? Ele não vem ultrapassar Será que eu abro o vidro ou não? Abre Será? É, vamo ver se ele quer falar alguma coisa Vai Cuidado, cuidado, cuidado Tá precisando de alguma coisa, amigo? Ficou só olhando pra minha cara Não respondeu Olha, olha, olha É chuva Ele fechou a cara Às vezes é comigo, mano Será? Sinal de novo, velho Vamo ver se aquilo que aconteceu Ele tá na cara Que coisa? Você viu? Ele perguntou o que que foi, sou Eu tô com medo, gente Eu tô observando o carro Ele tá olhando muito o carro Faz o negócio das três direitas rápido Cara, mas ele tá com trânsito aqui, gente O que que eu faço, mano? Nossa, cara Agora eu tô preocupado Meu Deus do céu Tá, pelo menos ele não fez nada ainda Ele tá tentando me fechar O problema, olha isso Sai do meu lado, cara Sai do meu lado Calma, calma, gente Calma, gente Calma Tá, já sei Eu vou virar ali pra cima, tá? Vou virar pra cima Virou aqui, ó Eu vou dar uma aceleradinha Então Pra ver se a gente consegue Ai, continua Ele tá ficando pra trás Não, e ele tá acelerando Ele sumiu Ele tá atrás do carro Olha, eu joguei pro lado Nossa Meu Deus do céu Ele jogou pro lado nosso Ele tá vendo Tá vendo? O que que eu faço, gente? Que que eu não tenho como eu fugir Não tem como um carro Fugir de uma moto Se não fechou de novo Nossa, tá vendo? Porque eu tô preocupado agora Cuidado, mano Ele tá com a biseira aberta Com medo de encostar o carro nele Sei lá Pelo menos ele tá sozinho, né? A gente somos três aqui É, eu não vou fazer nada Se ele vem pra cima Eu também não Muito menos eu Fique sem estampão bom aí Nossa, pior que eu mandei um A gente somos três aqui Olha o português, tá bonito Tô tanto que eu tô nervoso já, mano Se eu entrar em um drive-thru Será que ele entra junto? É uma boa É, aí a gente vai saber se realmente Eu vou entrar no drive-thru Gente, gente Ele cumprimentou a pessoa ali Ellen, moça aí Grava Grava, Ellen Grava, Ellen Do drive-thru? Parece que ele conhece O que que eles tão conversando, gente? Não sei Não dá pra escutar Ele vai chacando Ele vai chacando Não, ele não tá conseguindo ver, não Será que ele tá pedindo alguma coisa Aqui no obsídio, né, velho? Sei lá Ele sumiu Aproveita, aperta o sinal Vai, vai, vai Do nada Ele quer ir Ah, meu Deus do céu, mano De novo Ah, mano Ele tava vindo muito perto agora Ele tava esperando a gente Ele tava esperando Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Ele tá atrás da gente Tô preocupado Vai tomar um sorvete? Não é possível Tô preocupado Vai tomar um sorvete, velho Ué, isso aqui é o que? Que isso? Ele tá voltando Ele tá voltando ali Ai, meu Deus do céu, gente Galera, a gente tá aqui em uma parte mais engarrafada agora aqui do trânsito E ele sumiu Mas sabe por que ele sumiu? Porque tem uma viatura do nosso lado Eu achei que era ele Sabe por que ele sumiu? Porque passou uma polícia aqui do nosso lado agora E acho que ele não quer que a gente fala nada Então vamos Eu vou tentar falar alguma coisa aqui com eles Mas eles estão um pouquinho longe, velho Mas agora nem adianta, ele não tá perto É, não tem o que eu falar O motoqueiro tá seguindo a gente Ele vai perguntar qual E sumiu Caraca, velho Eu tô sumando, mano É ele? Não Mano, o cara é muito esperto, velho Ele vê a polícia e some Tá, eu vou fazer aquele esquema então, tá? De virar, virar e virando aqui pra ver o que que acontece Tá, vai Eu abri a janela aqui pra ver melhor Nossa, ele tá na nossa cola Ele tá muito perto Se ele virar os três, você vai ligar pro polícia Eu vou ligar pro polícia Já tô com o celular na mão Bora, 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 bora Ele tá vindo, tá vindo Virou Se ele vir, eu vou ligar pro polícia Já tô com o celular na mão Meu Deus do céu, cara Onde a gente tá aqui? Eu tô perdidaço, velho Eu acho que primeiro eu vou pra você virar Aí já vira Galera, vamos embora, vamos embora, vamos embora Qualquer coisa aqui, ó Já tô com o telefone na mão Eu vou ligar pro polícia Eu vou ameaçar ele Você acha que ele vira essa rua aí? Segura a esquerda, vai, 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 vai Eu vou ligar pra polícia, tá? Ele roubou o telefone, Nicolas E agora? Pelo menos ele foi embora Ele roubou o telefone, e ele? Ele pelo menos foi embora Foi embora, velho Ele roubou meu telefone Você preferia que o quê? Que ele tivesse pegado o... Ô, Nicolas Velho, vocês viram? Eu falei Fala com essa moça pra chamar a polícia Cadê o telefone pra vocês, mano? Vão ligar Vão ligar, sério? Mas o que a gente fala? Vocês viram a placa? Velho, a gente tá, tá sem rede Fui tentar ameaçar ele, falando Vou ligar pra polícia Eu fui bom E coloquei o telefone do lado dele Na mão ainda Na mão, velho E agora, velho? Não, praticamente entregou Vocês conseguiram ver a placa? Conseguiram ver a placa Eles tá acelerando muito rápido Não tinha nem dinheiro pra polícia Não tinha nem dinheiro pra polícia Eu vou falar o quê? Eu tô querendo me roubar a polícia Qual que é a placa? Eu não sei Então, não liga, Nico Característico, como ele tá assim, camisa Você gerou? Qual que era a cor da moto dele? Ah, preta Só tem a moto dele preta no mundo Mano, mas agora vem a pergunta Será que ele faz parte daquela galera Que tava seguindo a gente? Será? E a gente vai saber? Me roubaram no vídeo, cara E agora perdeu o telefone Pelo menos ele não levou a câmera, né? O telefone, a gente vê Mesmo assim, cara Perdeu os contatos todos Mas é uma coisa pior Então, por mim, foi ótimo Porque ele só pegou o celular É, eu também Sei lá, mano Sei lá Não vou nem comentar Só vocês não ficam reclamando demais, não Vamos fazer o seguinte, gente Eu vou parar essa gravação aqui Qualquer novidade eu conto pra vocês Vou ter que dar um jeito De recorrer esse telefone E eu comprar outro Valei Qualquer coisa, a gente continue esse vídeo Tchau Tchau Tchau